Temos o Jay-V, o grande homem da macia, é a equipe... LUTADOR! Ei, João, você caiu pra trás! Peraí, 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 fica aí, fica aí, fica aí. Tá pronto. LUTADOR, Jay-V! João, João, você ouviu um barulho estranho? Eu vi. Eu ouvi um prrrr. Prrrr. Olha aí, você tá ouvindo prrrr de novo, João? Polen dance, peraí, polen dance. Meu Deus, eu ouvi um prrrr. Polen dance das abelhas? É, das abelhas. Ok, ok. É, eu tô escutando prrrr. Meu Deus, João tem um monstro aqui! João, pega uma pedra! Mata esse monstro! João tem um pau aí! Mata o monstro, João tem um monstro aqui, João! Pega o monstro, pega o monstro! Pega o monstro! Mata ele, tá pegando! Peguei, peguei! Eu vou te ajudar a Erick. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Embora! Peraí, eu tô no meio, galera. Eu quero conversar com o Erick. Erick, o que é isso? Ele é um monstro do Sportman, o que é isso? Ele... Eu tô com medo do que o Erick é, na verdade. Não quero olhar pra você. João, a gente precisa matar antes que ele tenha filhos. A gente precisa matar ele, antes que ele se reproduza. Mata ele. Vai demorar. Eu vou levar ele pra morte, João. Lembre-se de mim! Eu preciso segurar o João! Eu vou sentar na cara dele, João! Mata! Agora é meu. Ah, desculpa. Ok, a gente tá numa fábrica, galera. O negócio é que a gente veio pra uma fábrica hoje. Que isso? Macarena? Olha só! Macarena! Vou fazer também, João. Vou fazer macarena. Bloqueia, bloqueia! Bloqueia, bloqueia! Bloqueia, bloqueia! Bole, bole, bole! Que isso? Não, não vai! Antes tem macarena! Eu quero fazer macarena! Bailha do corpo! 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 Bom, chegamos na fábrica! Temos que apertar o botão! Olha, o João deu a luz! Deu a luz! Oi, filha! Muito bem! Tem vários botões aqui pra que servem esses botões. Essa é a questão. Ih, caiu um barro de ferro aqui, João! Tá caindo barro de ferro do botão aqui, ó! Tô clicando no botão, tá caindo barro de ferro, João! É farming de ferro! É muito ferro, João! O que a gente faz? Olha, bota ali! Enfia o ferro ali, galera! Eric, o que você tá fazendo com o ferro, Eric? Tentando te ferrar. É o ferrudo da abelha? É isso? Para de abelha! É! É um frango aqui, é um frango! Frango misturado com um porco, loiro! O que isso faz? Clica no botão agora, João, vê se funciona. Uou! É uma compressa! Tá voando o ferro! Ah! Dois ferros fazem uma enferragem! Uma ferrugem, uma ferruagem! Uma engrenagem, uma engrenagem, galera! Eu acho que bota ali, eu acho que bota ali a engrenagem. Olha! Se eu botar meu pé aqui, se eu botar meu braço... Não, deixa abrir ele aqui! Eu quero segurar seu pé, vou segurar seu pé! Já tá aí, já tá aí! Segura, segura! Segura, segura! Segura aí, segura aí! Segura aí! Isso, isso! Não solta a mão! Eu vou botar minha mão, eu vou embora! Tem minha luz aqui! Boa, João! Deu-se a luz! Meu, o que isso? É muita coisa! Mas é muita coisa! Aperta todos os botões! Eu sou entendido! Não, eu acho que tem que clicar em todos os botões! Eu vou clicar em todos os botões pra ver o que acontece! Tem esse botão aqui... Precisa de ferro! Precisa de ferro? Ali em cima aqui, ó! Tem uns torrentes em cima! Vai botão aqui! Caiu aqui, ó! Caiu aqui, ó! Tem um ferro aqui, meu Case! Ok! Pega o ferro e enfia aqui! Ai, meu Deus! Eric é o produtor de ferro, vai! Não sei! Vai colocando ferro em todo canto! A gente precisa colocar ferro em todo canto! A verdade é essa! Tá, deixa eu ver se eu entendi! Aí sumiu! Deixa eu ver se eu entendi! O Eric tá produzindo ferro ali! Para de produzir ferro! O Eric já tá bom em ferro! Bota ferro em cada um! E pelo visto é engrenagem! A gente tem que conseguir engrenagem pra colocar aqui! A engrenagem a gente consegue aqui! É aqui que a gente consegue engrenagem! Galera, eu vou na viagem! Ui! Ah! Ai, meu Deus! Galera, socorro! Fiquei preso na engrenagem! Que isso? Como assim? Ai, meu Deus! Não tô sendo passada! Cadê tudo, mano? Ai, meu Deus! Socorro! Eu tô aqui! Foi o que eu falei! Me tira daqui, por favor! Tá, tirei! Claro! Tchau, amor! A gente precisa pegar a roda! João! Vamos nessa! Vamos na aventura de se girar e se jogar! Se girar e se jogar! Aqui vou eu! Cheguei aqui, ó! Cheguei aqui! Cheguei também! Cheguei também! Peraí, galera! Minha vez, minha vez! Lá vai! Eu errei! Eu errei! Foi embora! Então, pelo menos, a única vencedora e capaz de conseguir o sucesso é a grande Moncase! Uhul! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Eu peguei! Eu não peguei! Eu tava no lugar certo e saí do lugar! Não! Eu fui lançada no negócio! Vamos nessa! Vamos mais uma vez! Todos juntos! Parava uma viagem rota! Rodopia! Não vai ter VIP você voando! Meu Deus! Eu voando ainda! Eu tô voando, Marlisa! Calma, eu tô chegando, João! Tô chegando! Não! Eu joguei errado! Eu me joguei errado! Falta, falta, falta! Mara! Fala, João! Eu caí! Tava no último, tava no funil já, mano! Eu vou pegar na bola! Vou pegar na bola! Não, peguei na bola! Meu, é muito difícil pegar essa bola! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! O que foi? Vai! Vai, se embora! Pode indo, pode indo! Você acha que eu sou cavalo? Sai de mim! Sai de mim, Eric! João! Pega o negócio! Pega o negócio! Pega o negócio! João, manda ele parar, João! Ai, meu Deus! Ele tá voando! Ai, ó! Eu fui parar em cima da casa! Boa, Eric! Saiu voando! Cadê você aí? Eu tô na bola, né? Eu tô na bola, eu tô na bola! Dá pra carregar a checkpoint aqui, ó. Eu tô na bola! Calma, eu vou voar! Você não tá na bola ainda, Marlisa. Vou voar! Estou chegando aqui, ó. Estou chegando aqui. Vou pegar a bola! Pega a bola! Peguei a bola! Eu peguei a bola! Solta! Tem que pegar a outra bola ainda, cuidado! Tem outra bola, tem outra bola. Tem outra bola, tem outra bola. Eu sou capaz. Eu pegarei. Eu vou pegar. É agora! É agora! Peguei! Peguei outra bola! Isso, agora tem que dar um funil. É, o outro é mais difícil. Meu Deus, eu tenho que acertar aquele funil. Vou acertar, eu vou acertar! Eu acertar! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Ai, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Tchau, 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 tchau! Tem um pressuriflete aqui. O que que isso faz? Tá destruindo a ponte, galera! Pode vir! Pode vir! Tá bom, caminhando eu e o Jotinho tranquilos pelo bosque enquanto o Eric morre. Que que é isso? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro? Puxa, vai, vai sim. Acho que ele tem que produzir uma alavanca. Ah, mentira. A gente tem que produzir um negocio. Será que esse laser tem que cair aqui dentro desse funil? Ou é nessa luz? Nessa bola? Foi igual aqueles jogos de... Pera, pera, pera. Pode só pegar o clima. Isso pra trás. Isso. Ah! Caí direto! Nossa! Não é necessário tanto, não. Tá bom. Funil adentro! Galera, cheguei! Não, vai ajeitando. Quando vai começar a tocar aqui, vai começar a dar errado. Como é que é isso? Open e Close. O que é isso? Não, ainda não! Eu peguei uma bola! Não, meu Deus do céu. Nossa, eu vou cagar, Ana. Mas é porque a gente... Eu peguei uma bola. O que eu faço com essa bola? Agora tem que subir isso aqui. João, essa bola aqui, eu solto esse botão, não solto. Melhor não soltar, né? Não, não, não. Não, não, não. Fica aí, fica aí. Aí, me ajuda, me ajuda! Já era, Eric. Já era, já era. Soltar, a vida é outra agora, Eric. Não! Eu tô aqui embaixo! Vai, João. Leva a bola. Leva a bola. A gente tem que fazer o quê? Eu jogo nesse fogo ou... Acho que é no fogo, é no fogo. Ou a gente pega a bola. Eu acho que tem que pegar a bola. Eu acho que é no fogo, João. É no fogo. Certeza? Não é pra jogar a bola, não? É no fogo, João. Tá bom, vou jogar aqui. Seus trouxas, seus trouxas. Que isso, voltou a vista, menina? O cara... Mano, o cara se estomando. Me fala quando soltar, João. Tá, eu vou falar. Meu Deus do céu. Calma, ainda não. Pra esquerda... Perfeito, perfeito. Não, não, não. Não, não, não. Vai... Agora eu solto. Eu acho que não era. Não, calma aí, calma aí, gente. É aí, é no fogo, é no fogo. Tá, deixa se tiver lá embaixo. Só trei! Trei, desce, desce pra soltar. Eu não precisava estar segurando, na verdade. É, não precisava mesmo. Mas eu queria riscar, né? Ai! Oi? Foi, foi. Eu acertei o fogo. Oi, vamo lá, vem, vamo lá. Corre, galera. Olha aqui, tá aqui, tá aqui! Ah, tá aqui. Volta, volta pra pegar. Tá aqui, ó. Olha que eu consegui, galera. Deixa eu levar, deixa eu levar. É verdade. É assim que eu sou tratada, eu tô com o negócio que vai salvar nossas vidas. Ai! É assim que eu sou tratada. Mano, a gente ficou no botão, mas na ponte sobe. Mas na ponte sobe, cara. Olha o jeito que eu tô sentado. Eu tô sentado igual um bicho aqui. É sério. Nenhum bicho devia ter... Não, relaxa, relaxa. Estou triste, ok. Agora me solta assim. Tira o ferro que eu quero botar aqui, né? Que eu vi que eles botaram esse ferro aqui, né? É, achei que poderia ser, né? Tira o ferro. Cara, minha mão não quer sair, não! Tô zoando. Tira o ferro, isso não é um algodão. Mara, entra lá. Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Vai, 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 vai. Vou ver o que vai acontecer comigo, Belena. Tchau. Ai, que é seu braço! Minha mão foi, minha mão foi! Minha mão foi! Socorro, eu botei a mão. Meu irmão foi, mano, você tá louco. Que que saiu da lá? Uma bolinha, saiu uma bolinha! Essa bolinha aqui é pra alavanca final. Bota aqui, bota a bolinha aqui. Bota a bolinha aqui. Bota a bolinha pra não perder a bolinha. Aqui não, aqui não, 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 não! É ali, Eric. Tá bacinho, pô. Vem, vem, quieto. Isso, bota a bola. Perfeito, agora faltam dois itens. Vamos pro negócio da alavanca aqui agora. Pra que serve esse botão? Pra ligar a luz, obrigado. Pra ligar a luz mesmo? Tchau, pessoal. É verdade. Pra ligar a luz. Que isso? Passei no primeiro. Que isso? Você passou, João? Eu vou também, eu vou também. Eu quero ir também. Eu vou ser esmagada! Fui esmagada. Fui esmagada. Fui esmagada no compressor, velho. Eu não acredito. Então, mano. Eu fui esmagada. Olha, João. Eu fiz João. Ok, lá vou eu. Agora eu passo, hein? Não vou ser esmagada pelo negócio. Eu passei. Eu passei! Não fui esmagada, galera. Ponto positivo. Vai embora. Meu Deus, eu tô nervosa, galera. Vocês não entendem como eu tô nervosa pra passar desse negócio aqui. É um obstáculo perigoso. Calma, ele trouxe um ferro. Alguém me explica. Ele tá com ferro? Então, ele tá ferrado. Eu me segurei aqui. Eu passei, eu passei. Eu passei do lado. Galera, eu consegui. Galera, eu consegui. Tô passando. Tá ferramida? Tô quase. Relaxa, relaxa. Vai dar tudo certo. Não sei se vai dar tudo certo, mas eu espero que sim. Estou quase. Estou quase, galera. Olha a ponte descendo! Boa! A ponte tá surgindo do nada ali, ó. Ó a ponte. Ó a ponte. Olha a ponte. Olha a ponte. A ponte foi feita, galera. Agora estou subindo na super esteira. Cai. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ó, é bom, né, Crack? Minha Jesus, tipo, não gasta muita energia. Só economiza um pé. É, então. É, então. É, então. É, então. É. Obrigado. Meu Deus, só que parece ser perigoso. Tomou. Posso ir direto, posso ir direto, posso ir direto. Não quero morrer, não quero morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. João, você tá na situação. Tô vendo você aqui, tá tudo bem? É, câmbio, câmbio. Botei até a cara no pé ali atrás. Eu consigo. Não! Estão viva! Estão viva! Estão viva! O que tá ali? Homem! Tem uns fios aqui. Tazã! É o momento de brilhar! Vá, Tazã! Brilhe! É agora, hein? Mas é agora. Nossa! Se conecte com a sua selva interior, Jotinha. Na minha selva interior eu caçava dinossauros. Eu caçava dinossauros e matava dragões. Não me lembro. Chegou o meu momento de pegar o cipó. Agora, 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 agora. Peguei o cipó. Passei, passei, passei. Eu soltei o cipó! Eu passei no meio. Eu soltei por cima da máquina, amor. João, cadê você? Eu peguei. João, você passou! João! Eu peguei, amor. Eu vou entrar no canto. Eu irei salvar. JV, tu conseguiu, JV. Tu conseguiste ter esse grande herói. Eu não acredito. JV, tu conseguiste. Calma, não bota aí ainda. Coloca ali. A gente precisa preencher ele com ferro. Coloca ele ali. A gente pega o ferro, enfia aqui e vambora. Não bota a mão de novo não, que é perigoso, tá de ver? A gente aprende a lição da última mão. Não acredito. Não, mas eu não ia saber do céu. Não, Eric, voltou. Não foi à toa. Passei lá. Não tinha nada pra fazer porque eu ia ter feito. Chegou revoltado, menino. Olha, Eric. Tudo está sendo feito. E falta apenas uma coisa pra saber e fazer uma alavanca. Tem que fazer uma alavanca, galera. Não sei o que vai acontecer com essa alavanca. Cara, cadê os itens? Cadê a bola que tava aqui? Tá no negócio. Aonde? Aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Ela tá no lugar certo. Agora eu quero teorias, galera. O que vai acontecer com a bola quando ela for feita? Não, a alavanca. O que que a alavanca vai ser? O que que a alavanca vai fazer? Nada. A alavanca vai servir... Não sei. Ligar a luz, ligar a luz já. Ela explode o mundo. Eu não sei, na verdade. Clica aí, João. Olha só, hein. Puxa a alavanca, Eric, pra ver o que acontece. Puxei, puxei. Puxa logo, rapaz. Que força no braço. Achei aqui, ó. Meu Deus... A engrenagem. Começou a rodar? Começou a rodar. Não foi uma boa ideia fazer isso. Será que foi uma boa ideia fazer isso? Na verdade. Tô pensando aqui... Se você parar pra pensar, Eric, não foi uma boa ideia. Seu amigo João também morreu. Eric, me puxa. Eric. Ai! Meu Deus do céu. O Eric nem quis me puxar. Ai! Meu braço foi esmagado. Tá bom? Eu consigo. Eu consigo. Eu vou subir. Ai meu Deus, eu vou ser esmagada. Ai! Ai! Tá tudo sob controle. Tudo sob controle, galera. Tô conseguindo. Eu subi. Eu subi. Eu subi. Eric. Oi. Tá bem? Tô tentando subir aqui. Uh! Uh! Eu não tenho pé aqui, ó. Me ajuda aqui. Mas o que tá acontecendo nesse negócio, meu Deus? E eu cruzei os braços aqui, mano? Tô na... 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 Tá todo mundo na situação. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Olha pra mim, João. Olha a minha situação. Vamos lá ajudar, né? Olha pra cima. Olha pra mim. Eu subi, então. Vem. Olha a minha situação. Tá todo mundo que tá na situação. Não tá muito boa, não. Na situação. Todo mundo tá triste. Eu dei uma volta no negócio. Ah, eu peorei. Consegui. Estou supindo. Ao infinito. E além. Onde que eu tenho que subir, na verdade? É um parkour estranho na engrenagem, né? É que pra onde que eu vou daqui aí? Será que tem que subir nesse negócio todo? Meu Deus do céu. Eu acho que é exatamente isso. Eu tenho que subir no negócio todo. Não pode ser. Galera. Galera. Vocês não tem noção aqui do bagulho encher que ele é doido que eu tô fazendo aqui. Eu vou chegar aí, mano. Mas a questão é... Eu tenho uma pergunta. Alguém sabe o que eu tenho que pegar aqui? Não. Qual é a parte da alimentação aqui, viu? A última parte é a parte do gás. Meu Deus! Fui esmagada, fui esmagada. É o encaixador da alavanca. Ok. Ok. O encaixador da alavanca. Tá bom. Eu tô tentando... Ai, meu Deus. Cada vez mais eu sou mais esmagada. Oi, Erick. Beleza? Cada dia que passa eu sou mais esmagada aqui. Estou subindo amanhã. Ai, meu Deus. Cada dia que passa é mais difícil eu. Nossa, Mara. Aqui o cara é um mestre. Não, mas eu tô sendo cada dia mais esmagada aqui, na verdade. Peguei errado, peguei errado. Ih, cai. Ixi, meu Deus do céu, galera. Eu tô sendo tão esmagada. Como é que você parou aí, Erick? Mara, porque aqui o cara é um mestre... O Erick tava atrás de mim, galera. Como é que ele passou de mim? Não. A pergunta que não quer calar é essa. Como é que... Mara, não, 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 não. O que foi, Erick? Você caiu. Me assistei. Ah! Vou esperar aqui embaixo. O que você tá fazendo aí? Não pergunte. Vai lá com o meu mal. Eu vou fingir que eu não vi ele ali pendurar. Mara? Oi. Pode fazer uma observação pra mim? Posso. Olha pra mim. Eu tô olhando. Vou olhar pra sua bunda. Vamos embora, vamos embora. Eu posso matar já. Por favor, por favor. Ele me fez olhar pro bumbu sujo dele, meu Deus. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Eu não sei como é que o Erick sobe tão rápido aqui. É que o cara é um... É que o cara é um... Eu descobri aqui. Eu tô seguindo ele aqui, eu vi tudo. Eu vi tudo, eu vi tudo, Erick. Ai, tem distância pro negócio, cara. Meu Deus do céu, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ainda bem mesmo, que eu nem sei que eu vou... Vou ensinar pra Mara, porque eu... O Erick, parece que ele sabe o que ele tá fazendo. Vamos observar o Erick aqui. Vai assim, ó, Mara. Sobe. Subi. Você tá vendo? Aí você. Ah, você corta caminho, seu safado. Ah, seu safado, tá cortando caminho. Na verdade, eu acho que aqui é o caminho certo mesmo. Não sei quem é. Não sei, né? Tem várias etapas. A vida é feita de etapas, ok? Eu cheguei aqui, tem uma bola. Galera, eu cheguei aqui, pessoal. Tô na parte final. Não, Jay. Aqui do outro lado, do lado direito. Olha aqui. Oi, Jay. Nossa, uma bola! Calma, a gente vai chegar aí, Jay. A gente vai chegar... Pulei. Meu Deus, ele se perdurou na bola! Eu tô na parte final, amor. Jimmy, você tá pendurando na bola! Ok, ok, ele caiu. Ok, minha chance. Eu vou me pendurar na bola dessa vez. Ah, Mara, Mara. Eu quero descer no túnel. Tem um túnel ali, eu quero descer naquele túnel ali. Só cair, Mara, é só você cair. Só cair o quê? Só cair no void. Não, não. É outro túnel. Ah, tá. Peguei a bola. Peguei a bola. Ok, minha vez. Boa? Minha vez de brilhar. Eu estou com a bola. Aqui vou eu! Consegui, Jayme! Eu peguei! Para, seu amigo, seu amigo. Eu vou embora. Vai largar eu mesmo? Consegui, Mara, conseguiu. Consegui! Voltei pra fábrica, galera! Vou fazer essa alavanca! Bora! Espera pra gente, mano. Faz sozinha, não. Vou fazer a alavanca. Sozinho. Vou fazer a alavanca sozinha. Bota o ferro. Bota o ferro, bota o ferro, galera. Vamos nessa. Meu Deus do céu. Agora a gente vai descobrir o segredo, o secreto da alavanca. Onde é que tá o ferro, galera? E a bola? Tá aqui, ó. Alguém roubou a bola. Galera, é sério. Alguém roubou a bola. Os planos finalmente deram certo. Cadê a bola? Cadê a bola? Eu escondi a bola. E vocês nunca mais se encontraram a bola. Você também não vai sair daí também, não. Eu acho que eu saio aqui. Saiu do mapa. M2, uma bola. Isso é a presa. Tô com o pé não segurando. Bota o ferro ali. Eu já também enfiou a bola em algum lugar. Eu vou achar essa bola que eu vi que ele escondeu. Na última vez que eu vi o JV, galera, ele tava ali em cima. Mas não é possível que ele pegue. Peraí, só precisa um ferro. Não, agora caiu tudo. Sai! Salvei a máquina, salvei a máquina. É sério, onde é que ele escondeu a bola? Já pensou a bola resetou? Eu vou pegar esse aqui antes que ele pegue também. Vamos achar a bola agora. Já também escondeu a bola, galera. Ih, escondei. Já também escondeu a bola, galera. Onde será que ele escondeu a bola? Vamos ver. Onde é que está a bola? Sai, sai. Olha só! Achei! Achei a bola! Vou jogar essa bola fora. Vou pegar uma ferramenta lá e jogar fora. Vai não. Eric, cadê você, Eric? Para de roubar o outro, Eric! Eu compasso, Eric! Ele tá roubando o outro! Que isso, cara! Galera, sem perder, vocês vão fazer isso aí tudo. De novo, eu não tô nem aí. Me larga, meu irmão! Me larga, Jamanta! Me larga, Jamanta! Ele jogou fora! Ah, tá! Leva isso aí, João! Leva isso aí, João! Leva isso aí, João! Leva esse negócio aí! Leva esse negócio aí! Coloca lá! E vamos fazer a alavanca, João! Vamos ver o que acontece com a alavanca! Vamos embora! Não, não vai apertar, não! Não vai apertar! Já apertei, já apertei! Aqui vem a alavanca, galera! Aqui vem a alavanca, João! Eu não quero ser o primeiro a pegar a alavanca! Peguei, falou! Bota a alavanca ali, Eric! João, olha o Eric, João! Olha o Eric! É melhor botar, é melhor botar, Eric! Vamos apertar um minuto mortal! Botei! Ok, ok, vamos testar a alavanca! O que vai acontecer? Abri o chão, abri o chão! Sai do chão ali, sai do chão! Puxa a alavanca! Meu, amiga criatura mortal vai sair agora! Agora eu estou indo por debaixo da máquina! Calma aí! O que é isso? Uma máquina do tempo! Uma máquina do tempo! Calma, vai, segura, segura, segura! Espera, eu quero ir! Você tem certeza? Aham, deixa eu ir! Tem certeza! Por favor! Tá bom, é bom então! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Meu Deus do céu! O quê? O que diabos que é isso? Cadê vocês? Eu sabia que ia dar errado! Ah, a saída é ali! Eu tô vendo que a saída é ali! Calma, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Ah, eu acho que eu entendi! João, a gente tem que colocar um código ali! Mas esse código tá ali atrás, naquela placa! Tá vendo? Atrás da placa! É, atrás da placa! Então alguém tem que ir pra placa! Exato! Ai! Muquês, você me puxou! Nossa, que raiva do meu muquês, galera! Nossa, mas ela é muito ruim! João, o que é isso? João, tá com ódio? Tô! Tá vendo a maneira que ele tá me tratando, né? Não, você não tá à toa aqui, né? Você matou praticamente! Olha só! Você viu, né, Eric? Você me matou, você me matou! Eu vou olhar o código, galera! Pode deixar comigo que eu olho o código! Pra colocar ali e a gente ser capaz de fugir desse... Ô, Eric, tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo, né? Não, Eric tá caindo por baixo! Ok! Eu estou feliz pelo Eric! Morri, eu morri, morri! Estou feliz pelo Eric! Irei ver a senha agora, galera! Agora! Eu preciso que alguém veja a senha! Vai pra lá! É real! Eu vou ter que balangar aqui agora! Eu vou ter que balangar! Não vai ter escolha! Ah, vou eu? Balanguei! Opa, sai! Vou dar um chavado, tá? Eita! Que preso aqui! Ai, ai! Você não vai acreditar! Tinha um pedaço de parede que me derrubou! O Pilar me derrubou! Você falou que quer fazer o quê, João? Dá um tchau! Eu vou dar ainda, meu irmão! Olha quem vai dar tchau aqui, ó! Olha o tchau aqui, ó, João! Olha o tchau! Olha o tchau! Olha o tchau! Uma bola com risco no meio, um triângulo e uma ampulha! Ixi! Pegou logo que eles falaram código! Uma bola com risco no meio, um triângulo e uma ampulha! É isso, galera! Já sabemos o código para a saída! Vamos! Desçar! Você já passou pelo triângulo, tá, João? Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Passei pelo triângulo! Passei por um losango! Eu vou voltar aqui e perguntar, isso aqui, Mara, é um triângulo? São dois! São dois, são dois! Hein, Mara? Obrigado por responder essa pergunta mentalmente! Puxa pra cima! 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 Ele tá me zoando, né? Ela falou bolha! Não é bolha? O código tá errado, galera! É esse! Eu juro que é esse! O código tá errado! Não, é esse! Tá gravado! É esse o código! Puxa pra cima! 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 Será que é o contrário? Tipo assim... É, pode ser o contrário! Só uma coisa, Mara! Pronto! Como que é o nome disso aqui? Am... 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 Não, não vai não! Vai, vai embora! Vai lá! Deixa que eu passo a gente! Ampoula o nome! Viu? Nem é ampoula, não! Quer saber? Eu não ajudo mais nada também! Isso significa... Pô, ovos no casulo! Chocar! É um verbo! Ampolhar, né? Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora daqui! Tá errado! Tá errado ainda! Mano, eu vou olhar o código! É esse o código! Vou dizer o código agora, galera! Calma! Vamos lá, João! Diga o código pra mim! Vá! Fala! É uma bola... Hã? Um raio... Com um raio no meio! Dois raios! Um raio no meio! Dois raios no meio! Dois raios no meio! Dois raios no meio? Um losango e uma ampulheta! Entendi! Entendi! Então foi exatamente o que eu disse, não foi? Não foi! Porque isso era um apulho! A ampulha não tem aqui não! Você falou triângulo também! Eu vou ver! Vocês são os merda! É isso! Agora! Oi! Mas é o mesmo código que a gente tava fazendo! É o mesmo! É o mesmo! Vai, galera! Toca aqui! Valeu! Pega minha mão! Pega a minha mão aqui, ó! Boa, galera! Boa, boa! Tá, vem mostrarão, mostrarão! Você é o mesmo! Você é o mesmo! É o mesmo que eu tava falando, essa merda! Foi o Cone que eu tava falando Tá, fugimos da fábrica Numa máquina do tempo, fomos exprimidos Por compensa, hoje foi um vídeo legal De rumo a frafret Sai, sai, sai Pra afastar o monstro É o pé grande, vai se assustar Galera, se vocês gostaram desse vídeo Eu vou pedir pra vocês, deixem muito like Nesse vídeo de rumo a frafret Pra ter mais um novo prazo no canal Porque pelo like, me dá vontade de trazer mais Então deixa muito like aí embaixo Que é muito importante pro canal Começa a achar desse vídeo quem foi o mais legal Então deixa seu like Pelo amor de Deus, eu ganhei mais um E pela bolada com o ciclo no meio E até a próxima, tchau